O serviço aqui eu vim testar a capacidade da rede aqui em empurroado, peguei o roteador giga, coloco o usuário aqui e fumo nele, ligado ali ó, liguei ele, vou jogar o usuário aqui pra testar a rede, isso aqui é uma rede giga, tá cheio de formiga aqui a caixa, vou espantar as instantes, essa rede aqui ela passa primeiro pelo ponto a ponto de light beam AC, fica a 5km de distância, esse ponto a ponto é de 5km, aí aqui tem uma rede giga usando essas placas aqui, esse switch giga, eu liguei aqui agora o cabo, esse cabo aqui indo para o roteador, agora vou colocar o usuário nele e testar. E aí 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 mostrar agora o tráfico que está passando dos clientes nessa rede né que o teste fazendo tem que levar em consideração também que está passando um tráfico aqui dos dos clientes mostrar que o tráfico está passando 50 43 70 digamos é que está em média 50 mega e consumo em tempo real o consumo constante é mais o teste que foi feito creio que dá uns 200 mega no total E aí 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 e pronto é isso aí o teste já mandei aí deu 150 mega em média levando em consideração que o tráfico dos clientes que tem aqui fica em torno de 50 mega constante aí E aí E aí Ainda em consideração que tem uma capacidade aí de 200 mega mesmo com o teste passa 150 mais 50 do consumo dos clientes e aí Então é isso aí vídeo rápido E produtivo Fazer o teste de velocidade agora na rede IPv6 Vou pesquisar um servidor aqui Que já tá na rede IPv6 Esse aí que tá verdinho Isso aí, show de bola Que já tá na rede IPv6